Eu vou pedir vocês, por favor. Minha gente, é o seguinte, a gente faz quase 15 dias em aula de álgebra, de matemática, exatamente 12 dias. E aí a gente vai dar aqui continuidade nesse capítulo sobre equações, o capítulo que a gente está estudando, o capítulo 4. Coloquei a página aí, que é a página 98, onde a gente vai dar continuidade a esse assunto de equações. A gente vai falar hoje de resolução de equações. E aí a gente vai, acredito eu, utilizar esse único método aqui, que é o método prático, dispositivo prático. Mas para a gente entender esse método prático, a gente tem que ter a mesma ideia daquele conceito dos princípios que a gente estudou de equivalência, a questão da balança, do equilíbrio, tá certo? E aí a gente inicia agora aqui na página 98. A gente vai escrever alguma coisinha aqui, para a gente analisar o que é aqui, esse dispositivo prático. O que ele traz para a gente e se de fato ele é um método prático mesmo, tá? Vamos aqui. Eu vou escrever aqui, método prático de resolução de equações. E aí ele só disse que é resolução de equações. Eu quero colocar assim, para ficar bem mais amplo, certo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui um textozinho aqui, ó. Resolver uma equação, ou equações. Eu vou ter uma equação, isso não pode variar, né? Resolver uma equação significa encontrar o seu conjunto solução, o conjunto verdade, que a gente chamou aqui. Conjunto de solução. Conjunto de solução. Ou seja, tornar a sentença no lugar de sentença eu vou colocar aqui, tornar colocar a sentença tornar a sentença tornar a sentença vou subir só um pouquinho aqui matemática verdadeira foi isso que a gente fez nas páginas anteriores nas aulas anteriores certo? Mas até aqui eu já não disse ainda como é esse método prático eu estou só dando aqui uma preparada no terreno para a gente iniciar aqui o conceito de dispositivo prático certo? De resolução dessa equação o pessoal apaga lá em cima não, vou deixar aqui você tira o print aí quem está tirando o print aqui é um um aí por enquanto aqui eu dou uma vasculhada aqui na na parte de frequência de vocês professor olá diga o senhor vai pegar as anotações somente do quarto período né? isso ok ok Pronto, aí? Professor. Olá, diga lá. Não tô conseguindo ver, tá tudo embaçando. Deixa eu tentar aqui, mexer aqui com a câmera. Melhorou agora. Pronto. Quando estiver pronto aí, você fez a vida, não tá? Pronto. 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 Vou lá, hein? Então, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos começar aqui a resolver. Anotar aqui o que seria esse método de prática de resolução, né? Então, para resolver... Para resolver uma equação... Deixa eu ver se eu me apertar aqui, peraí. Para resolver uma equação... Equação... Passamos... Para o primeiro... Primeiro termo... Ou vou colocar aqui o primeiro membro, termo... Ou membro... Certo? Para o primeiro termo ou membro... As variáveis... O que são as variáveis? As letras, certo? As variáveis... Ou seja, as letras... XYZ... Quem vier... E... Para o segundo... Deixa eu apagar isso aqui agora... E para o segundo termo ou membro... Termo e membro, a gente já viu esses termos aqui, né? Essas especificações... Mas a gente reforça, a gente dá uma revisada aí... Dá uma reforçada... E para o segundo termo... Aqueles... Aqueles... Que... Não contém... Variáveis... Ou seja... Os números, né? Ou seja... E os... Os números... Os valores numéricos, certo? Então, para isso... Trocamos... Olha só isso aqui... A operação... Que... Envolve... Trocamos a operação que envolve... O termo... O termo... Deslocado... Pela... Operação inversa... Então, presta... Veja bem... Como é que... É... Fica um pouco extenso... O texto... Porque eu tento trazer o máximo possível... Para a nossa linguagem... Certo? Então... O método prático... O dispositivo prático... Ele deixa bem claro... Que ele vai deixar de um lado... As letras... As variáveis... E de outro... Os números... Os valores numéricos... Só que toda vida que eu fizer essa troca... Toda vida que eu mexer... Em qualquer um... Seja... Que seja a variável... Ou que seja o número... Eu tenho que inverter a operação... Né? Eu tenho que trocar... A operação... Se a coisa lá... Estava positiva... Se eu desloquei ele... Se eu coloquei ele para o segundo membro... Ou para o primeiro... Para o segundo termo... Ou para o primeiro termo... Eu tenho que colocar negativo... Operação inversa... Sempre você vai colocar isso aqui... Na sua cabeça aqui... Operação inversa... Toda vida que você fizer... Se o outro estava multiplicando... Você vai fazer dividir... Se o outro estava dividindo... Você vai passar multiplicando... E é isso que é o dispositivo prático... Que a gente... Que a gente fala... Então... Deixa eu anotar aqui para vocês... O que seria... Se tiver uma coisa somando... Que for uma adição... Uma soma ou uma adição... Né? Você vai trocar o quê? Pela subtração... Certo? Bem simples... Né? Aqui... Esse é 7x... Aqui é o processo de troca... Você inverteu, né? Ou inversão... Tanto faz... Tá bom? Então... Repetindo... O que é cargas d'águas... Este dispositivo prático... É você... Organizar as variáveis de um lado... E as letras de um outro... Certo? E... Ao passo que eu organizo isso... Eu mudo... A operação... Eu inverto a operação... Só isso... Morreu aqui... Certo? Eu vou dar aqui mais um timing aqui... Que eu vou escrever todas as operações... Que a gente vai precisar... Se era adição... Se era soma... Vai ser simitração... Eu vou colocar uma por uma aqui... E aí... Ok, gente? Eu vou precisar lá... Lá em cima... Então o que a gente viu? Para resolver uma equação... Ou seja... Para encontrar o conjunto de solução dela... Dessa equação... O conjunto de verdade... A gente vai ter que tornar a sentença... Matemática verdadeira... Foi o que eu escrevi aí... Então... Para resolver... Uma equação... E encontrar... O conjunto de verdade... Nós passamos para o primeiro membro... Os termos que contêm variáveis... E para o segundo membro... Aqueles que não contêm variáveis... Certo? E aí... Após isso... Nós trocamos a operação... Que envolve cada pelo... Que está atrelado... A operação que está atrelada... A cada pelo... Tá certo? Deixa eu apagar aqui... Então... Se eu tinha uma adição... Eu troco para... Subtração... Certo? Se eu tinha uma subtração... Eu troco para adição... É só o contrassenso aqui... Se eu tinha uma subtração... Eu vou trocar para uma adição... Só isso... Certo? Eu vou até escrever aqui o nomezinho... Que é para... Vocês utilizarem a linguagem... A memória visual de vocês... Certo? Se eu tinha uma divisão... Eu vou trocar para uma multiplicação... Eu não vou botar x na multiplicação... Não... Eu vou botar um pontinho... Que você pode... Confundir com... Com a variável... Com a letra x... Tá certo? Se eu tenho uma divisão... Eu vou trocar para a multiplicação... Quem não sabe... Que uma multiplicação... Pode ser representada por esse símbolo... Fica sabendo agora... Certo? Se eu tenho... Ora... Se eu tenho uma multiplicação... Eu só posso trocar para uma divisão... A operação inversa dela é a divisão... Eu acho que nós fizemos tudo... Certo? Ok? Vamos ver aqui... Eu já estou aqui para quem está acompanhando aí no livro... 958... Está aí essa tabelinha que eu coloquei aqui... Edição, subtração, multiplicação... Divisão... Subtração, adição... E divisão, multiplicação... Portanto, o processo é aí... Certo? Está aí na página 98... Do lado aí... Direito, né? Os quadradinhos azuis... Tá bom? Eu não segui essa ordem... Mas tudo bem... Está aqui... Da mesma forma... Mesma ideia... Certo? Eu vou apagar essa parte aqui do final... Eu vou colocar algumas observaçõezinhas... Que está... Essas observações estão aqui na página 99... Certo? Eu peguei até o lembrete... Tem um lembrete lá... Lembrete... Geralmente, nas equações, a divisão aparece... Sobre uma forma de fração... Certo? Então, quando a gente... A gente... Tiver... Fazendo operação de divisão... A gente sempre vai utilizar aquele tracinho lá... Né? Um outro texto lá... Dois terços, por exemplo... Certo? Então, esse número aqui é um número de forma de fração... Mas eu vou escrever aqui... Certo? Eu estou dando só um tempo aqui... Para que tiver alguém aí atrasado... Se estiver acompanhando... Já dá tempo aí... Tá bom? Então, se você... Se você perceber bem... Esse dispositivo... Ele deixa bem claro que ele quer... As letras do lado esquerdo... Se é o primeiro membro... É do lado esquerdo... Antes da igualdade... E ele quer os números do lado direito... Né? Bom... A gente vai... A gente vai ter que seguir a risca... Isso aí... Tá bom? Essa técnica que ele está... Ele está trazendo para a gente... Né? Se vocês estiverem prontos aí... Vocês coloquem no chat aí... A Raíssa está falando que está ok... Está dizendo que está pronto... Posso ir, né? Pronto... Pronto... O papo terminou agora... Então, vamos lá... A Beatriz... Está pedindo para aguardar só um pouquinho... Tudo bem... Eu aguardo... Lembrando, gente... Que essas aulas vão ficar... Na verdade... Essas aulas... Já de... Muito tempo... Que ficam lá no canal da... Da escola... Né? A Belivê... Certo? E a aula dada, gente... A aula estudada... Tá? Professor... Oi... É... No dia que for para levar... Os nossos cadernos para o senhor... Olhar... O senhor vai querer olhar só as nossas anotações? Só as anotações de vocês... E o quarto teria... Ok... Vou aqui, hein? A Beatriz já disse... A Beatriz já disse... Está pronto... Então, deixa eu colocar aqui... Algumas observações... Deixa eu apagar isso aqui... Para não ficar bagunçado para vocês... Vou apagar... Vou botar um pouco... Deixa eu... Colocar aqui... Então, vamos colocar... Algumas observações aqui... Que a gente precisa... A gente precisa saber... Né? Alguns lembretes aqui... Lembretes... Eu disse aqui... Lembretes... E está a observação... Certo? Observação... A primeira observação... É a seguinte... Olha só... Geralmente... Vai vendo... Geralmente nas equações... A divisão... Aparece... Escrita... Na forma... Difração... Certo? Foi o que eu falei agora... Acabei de falar... Estou escrevendo aqui... O que eu falei... Na divisão... Certo? Quando a gente estiver trabalhando... Com equações... A divisão vai aparecer... Escrita na forma de fração... Número na forma de fração... Então, você tem que lembrar... Aquilo lá... Denominador... Número de cima... Perdão... Numerador... Número de cima... Denominador... Número de baixo... Ok? Vamos aqui para a segunda observação... Já que aparece como fração... A gente vai fazer aqui... Podemos... Podemos... Cancelar... Cancelar a mesma coisa de A no A... Certo? Os... Denominadores... Os denominadores... De uma... É... Equação... Aí você já vai levar no pé da letra... Ou seja... Uma equação em forma de fração, né? Eu vou colocar aqui... Fração... Falei de denominadores... Podemos cancelar os denominadores... De uma fração... O termo não está correto não... Mas fica mais claro para a gente... É para me colocar de uma equação fracionária... Aí... Eu vou precisar apagar aqueles operadores lá... Subtração... Adição... Divisão... Multiplicação... Multiplicação... Divisão... Para eu terminar aqui essa segunda observação... Então a primeira... Já falei, né? Todo número que tiver divisão... Vai aparecer em forma de fração... Certo? A segunda observação... A primeira... Geralmente... Nas equações... A divisão... Aparece... Escrita... Na forma de fração... Oi? Ai... Mas está muito ruim... Deixa eu mexer de novo aqui... Vamos ver se melhora... Olha aí... Se deu ajustada... Deu sim... Obrigado... Não... Eu estou fazendo até a letra um pouco maior... Se não está dando bem para dividir aqui... Porque... Pode ser que melhore... É uma... Uma ferramenta... Se eu aumentar... Talvez a câmera foque melhor... Pronto... Eu vou apagar lá em cima... Certo? Subtração... Adição... Divisão... Multiplicação... Multiplicação... Divisão... Pode ser? Vou apagar aí... Não tem ninguém ali não, né? Aquela parte lá de cima... Que a gente... Do quadro interior... Aí eu vou terminar aqui as observações... São quatro observações... Já está na cilindra... Vou lá... Deixa eu apagar isso aqui... Acho que não tem ninguém mais aqui, não... Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente pode cancelar os denominadores de uma equação fracionária, ou seja, de uma equação que não vier em forma de fração... É... Desde que... Desde que... Desde que... Todos os denominadores... Sejam... Sejam... Iguais... Certo? A gente vai ver... Critério por critério aqui, viu? Já com exemplo? Já, já... Acho que eu encerro com um exemplo... Acho que ainda vai dar para fazer... Pelo menos esse início aqui do passo a passo... A, A, B e A, C... Terceira observação... É... Podemos... Trocar... Os sinais... Olha que está no plural aqui... Não é o sinal... Não é só um sinal... Um único sinal... É os sinais... De... Uma equação... De uma equação... Sempre... Que for... Necessário... Mas para isso... Para isso... Basta... Multiplicar... Todos... Repito... Multiplicar todos... Os termos... Todos os termos... Da equação... Por... Menos 1... Vou colocar o x fora... Multiplicar... Menos 1... Certo? Essa aqui... Essa aqui... Encerrar aqui... Pronto... Então... A primeira... A primeira... Observação... Se uma equação... Ela vier... Com a operação de divisão... Ela vai vir em forma de fração... Certo? Se vier em forma de fração... A gente pode... É... Eliminar... Ou anular... Ou desconsiderar... Ou cancelar o denominador... Se todos os denominadores... Ou seja... Números em que vem embaixo... Foram iguais... A gente pode anular isso... A gente não pode considerar... É... O denominador... Na operação... Ou seja... O número parece estar em forma de fração... Mas se os denominadores forem iguais... Ele é um número inteiro... Normal... É como se não existisse de baixo... Essa é a segunda observação... E a terceira observação que eu acabei de escrever... Se a gente quiser trocar... Todos os sinais... Ao mesmo tempo... Certo? De uma equação... A gente... Obrigatoriamente... Tem que multiplicar essa equação por menos 1... Certo? Porque só dá para trocar o sinal assim... Ok? É outra técnica que ele está trazendo aqui... Certo? Aqui a primeira... A segunda... A terceira... Aí vocês colocam aí no chat... Eu vou apagar aqui a primeira... E a segunda... Vocês sabem que aqui tinha observações... Deixa eu colocar a palavra de novo... Observações... Comecei daqui... Aqui a primeira... Aqui a segunda... Lá em cima a terceira... Aqui tem os triângulos aí deitados... Pode ir... Posso apagar aqui a primeira e a segunda... Geralmente... Nas equações... A divisão aparece... Na comunicação... E a segunda... Podemos cancelar os denominadores de uma fração... Vou apagar só até aqui... Pronto... Tudo bem... Pode apagar... Mais alguém aí? Vou lá... Eu acho que deu tempo... Ninguém respondeu... Eu acho que deu tempo... Vamos lá... Então... A última aqui... Observação... É a seguinte... A observação aqui... É mais um... Um reforço da questão que a gente já viu... Do dispositivo prático... Certo? Vou apagar até esse aqui também... Que é o quê? A gente já viu isso aqui na introdução da aula de hoje... Né? Podemos... 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 Mudar... Ou trocar... Ou inverter... Ou optar mudar... Que é a questão posicional... Podemos mudar... O termo... De... Um membro... Para... Para... O outro... Desde que... Seja... Trocada... A operação... Que envolve... Esse termo... Então... Se você... E eu sei que vocês são... Especais... E observadores... Viram que essa observação aqui... Ela veio... Ela apareceu duas vezes... Porque ela é importante... Ele deu uma ênfase aqui... Se você não souber... Essa última observação aqui... E eu deixei por último... De propósito... Você não sabe fazer o termo prático... Dispositivo prático... Método prático... Se você... Já aconteceu comigo... Eu lembro que eu resolvi uma questão no nono ano... Que eu esqueci de... Bom... Desatenção minha mesmo... Mas não deixa de ser um erro... Banal... Não errou... Se não estiver enganado... Crasco... Como diz aí... A literatura portuguesa... Então... Eu esqueci de multiplicar por menos um... Porque eu tinha que ter o resultado positivo... Então eu só posso trocar... Aquele resultado negativo... Se eu multiplicar o termo por menos um... Então se eu multiplicar por menos um... Fica positivo... Por isso que diz aqui... Podemos trocar os sinais... De uma equação... Sempre que for necessário... Para isso... Basta multiplicar todos os termos... Da equação por menos um... E eu esqueci de... Multiplicar por menos um... E parei até ali... Certo? Como a questão era aberta... Não tinha alternativa... Se por vento eu tivesse alternativa... Talvez eu teria... Observado... Então a questão da atenção... É importante... Se você não fizer a mudança do termo... Você não resolve a... A expressão... A equação... Está certo? Estou tranquilo até aqui... Então aqui é a última... Eu coloquei um... Coloquei uma bolotinha lá... Eu pinguei lá... Porque é importante... Essa última observação... Certo? Aí eu vou para o passo a passo... Sempre vocês sabem... Pelo nosso... Questão de protocolo... E... A própria... Ordem das coisas... Eu resolvo essas questões... Passo a passo... Embora esteja... Já resolvida... Né? Está certo? E aí eu preciso... Só dar um tempo para vocês... Que quando... For resolver... Eu preciso de todo o quadro... Então eu tenho que apagar... Todas as observações... Tá bom? E vai ficar só até aqui... Já foi informação... Embora... Se você for dar uma olhada... É uma repetição um pouco... Alguns acham desnecessário... Eu não acho... Quanto mais você repetir... Melhor... Né? É uma forma de... De aprendizagem... A gente... Aprende através dessa técnica aí... Repetição... Desde que o mundo é mundo... Desde que inventaram a escola... Método tradicional... De ensino... Ok? Então eu deixo dar só um tempo aqui para vocês... Se tiverem o que aí já... Já vou apagar tudo... Eu tenho... Oito minutos... Exato... Eu acho que... Deixa eu ver... Até que hora que eu ia? Não... Tenho oito minutos não... Tenho só três minutos... Para encerrar a aula... Pode apagar... Olha... Estamos reforçando... Que agora só tem dois minutos... Certo? É um relógio atômico aí... A precisão aí é de... Treze casos decimais... Nossa... O Raikkonen botou a frequência dele agora... Por que que houve aí Raikkonen? Não entrou agora não... Não é possível... Ó... Vamos aqui ó... Vou apagar tudo aqui... Vou resolver só a primeira aqui... Uns dois minutos... Dois minutos aí... Fechado... Então ó... No passo a passo... Ele diz assim ó... Questão... A gente vai ver a letra A... Ele coloca assim ó... X mais nove... É igual a vinte e um... Pela regra... Pela regra... As letras vão ficar aqui ó... O primeiro termo... O primeiro membro... Isso aí tá escrito aí... Acabei de escrever... E os números vão ficar no segundo membro... O que que eu faço professor? Eu pego esse número que que tá de gaiato aqui... Ele tá de penetra aqui... E vou... Colocar... Mudar ele pro... Pro canto que ele deve tá... É o segundo membro... Então quando eu faço isso... A minha... A minha letra X fica no lugar dele... Mas quando eu pego esse mais nove... Se eu mudei... Eu faço o que? Mudei de posição... Mudei de... Operação... Se era menos... Se era mais... Pra menos... Fica mais... Nesse caso aqui é positivo... Então vai negativo... E aqui eu consigo resolver... O meu X vai ficar igual ao quê? Vinte e um menos nove... Vinte e um menos nove aqui... Pescando aqui pelo livro de vocês... Ele diz que é doze... Então... O conjunto verdade aqui... É doze... Ou conjunto solução... Pronto... Só isso aí... No primeiro momento é isso... Então... Como vocês já tem ainda... As próximas aulas... Eu não quero... Me estender... Até porque eu não posso... Tem que seguir aqui... A ordem do tempo... E aí... Fica pra amanhã... Obrigado pela atenção... E... Até amanhã... Se Deus quiser... Valeu pessoal... Tchau... Tchau...